O que é, Leandro? Vai, vai! Cê gosta dele, Leandro? Tira uma foto! Vai! Deu mais ela! Aí tá certo! Ei, Leandro, cê gosta dos... dos títulos? Cadê o Tonho, Leandro? Cadê o Tonho? Cadê o Tonho? Eu tô indo pro lado do... Vai, 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 vai! Atirei, atirei! E o Tonho tá bebo! Tá bebo, tá bebo caído aqui lá! Ele vai, vai, não! Vai, vai! Vai ter um fotocopo, né? Um fotocopo? Tirei, tirei! Olha aí, Leandro! Olha aí, Leandro! Olha aí, Leandro! Olha aí a briga daí! Ei, ei! O negão merda ainda não, Leandro? Tira uma foto! Tira uma foto, né? Não, já é filmando! É, vou tirar uma foto, Leandro! Aê, Leandro! Ei, ei, pô!